Como nós podemos descansar? Nos braços de Senhor nós podemos descansar. Eu vou brincar na pessoa desde o momento a colocar na sua preocupação diante do Senhor e descansar dentro dos braços do Senhor. Às vezes a gente vai lá e descansar é um passo difícil. Você deve ter essa distância. Mas as pessoas cada dia mais a perder a colocar nas suas preocupações do Senhor ela está para ver todas as nossas verdades e a verdade de nós. Amém. 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 Amém.